Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população de vazio apedrejando a PRF tudo agora, olha aí galera Fora! Fora! Olha aí, fugiram, arregaram, arregaram, olha a população, aqui é novo progresso, arregaram, olha a população, aqui é novo progresso, aqui é novo progresso, vão embora Vão embora, filha das putas A população conseguiu expulsar a PRF, a população correu com a PRF, a população fez a PRF correr É guerra, é sem ladrão nesse país, é sem ladrão, não tem político ladrão pra governar esse país não